Estão dizendo que eu mimo demais a Lara e que eu mando pouca comida pra ela. Então hoje eu vou fazer uma lanchinha bem diferente e vou mostrar pra vocês. Vou começar separando algumas frutinhas pra ela levar. Uma maçã, um kiwi, um milho. Pra que cozinhar o milho, né, gente? Vou mimar a criança cozinhando o milho. Vou mandar também um pouquinho de suco, porque vai que a criança tem sede, então é bom levar bastante suco, né? Como ela tem ginástica, eu acho que ela vai ter muita fome hoje. Então eu vou mandar um pãozinho e como ela tá viciada em mel, vai também um pouquinho de mel se ela quiser passar no pão. E eu também acho que ela podia comer um pouquinho de sucrilhos. Pra que que eu vou botar em pote, né? Vou deixar a criança mimada? Vai o sucrilhos direto na lancheira e eu achei esse sachezinho aqui lá no mercado que eu acho que ela vai adorar. Então eu vou mandar um também. Vai também os polvilhinhos que ela adora e eu não posso esquecer, gente, das frutinhas, né? E se a lancheirinha de hoje pesar um pouco, eu vou mandar também dois enos e um epoclér. Então se ela ficar com a barriguinha estufada, tá resolvido o problema. E está pronta a lancheirinha. E está pronta a lancheirinha.